Música Fazeada, um dos maiores sinais de força que a gente tem é exatamente esse momento aqui. O momento em que a gente sangraça. O momento em que a gente está na corrente. O momento em que a gente está começando a colocar todo mundo para uma direção do choque. A gente chegar aqui agora, o final se joga, o final se vence. Jogar no Flamengo é uma coisa comum. É tudo menos uma coisa comum. Não é isso? A gente só precisa entrar lá agora e representar. Representar quatro anos de trabalho. Não são quatro dias, não são quatro meses, não são quatro semanas. São quatro anos de trabalho de uma equipe que construiu tijolo por tijolo, alicerce para alicerce, colocou o telhadinho, construiu uma história muito bonita na base do clube de regraços do Flamengo. entre lá e jogam por isso. Pela base do Flamengo, pela família de vocês, por vocês, por cada pessoa que está aqui nesse circo, por esses caras que estão aqui atrás da gente que está no retaguarda. Façam por onde merecer essa jogada do Flamengo. Sejam felizes, alegres. Tudo que vocês têm de reverência, coloquem para fora hoje. A gente aqui não está representando só o Flamengo, não. Está representando o Brasil. Para o mundo todo ver o que é o Zé do Flamengo. A gente não é campeão na Cuba, não. お Isabela conhece. Os governos sempre ao Flamengo, Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.